E agora vamos falar da Venezuela. Pois é, de novo, mas sob a perspectiva brasileira, ou melhor, do governo, trazendo aqui aquilo que o governo do PT faz em relação ao regime. Tem briga de amor? A ditadura de Nicolás Maduro convocou o embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vadel, para voltar a Caracas. O regime chavista tomou a medida, dias após o Brasil, vetar a entrada da Venezuela nos BRICS. Em nota, a ditadura de Maduro afirma que a convocação tem o objetivo, aspas, de manifestar seu mais firme repúdio às recorrentes declarações intervencionistas e grosseiras de representantes autorizados pelo governo brasileiro, em particular as feitas pelo assessor especial de assuntos exteriores, Celso Amorim. Fecho as... Que injustiça! Como? O Celso Amorim, sempre complacente com a ditadura... Lula Teixeira, sério, às vezes eu vejo isso nesses últimos dias, e eu penso assim, será que o pessoal do Lula falou assim, pô, repudie aí o que a gente está fazendo, porque aqui no Brasil estão criticando muita gente por ser cúmplice da ditadura e tal, então faz uma cena aí... De repente se brigar com o Maduro vai pegar bem, né? É, de repente se brigar com o Maduro, se ele aparecer brigando com a gente, pega bem e tal, mas é que o Maduro, como o Lula, ele só aceita a subserviência total. Então como a pressão aqui dentro do Brasil, que pode respingar na popularidade, que é tudo que o Lula quer zelar, né? Como no exterior essa pressão foi muito alta, o Lula não pôde assumir 100% do discurso do Maduro. Ele assumiu 99%. Ele falou, ah, tem que mostrar ata e tal, mas nem condenou, nem criticou a fraude eleitoral, a perseguição aos opositores. Fala uma coisinha do BRICS e tal, por um outro motivo, talvez não. Então 99%, talvez 98%. Aí o Maduro, aqueles 2%, ele sente muita saudade, né, Dú? Você falou muito bem. Não dá para dizer que o Brasil está super pressionando, criticando, condenando a ditadura de Maduro pela fraude eleitoral, ou pelas torturas, ou pelas prisões, ou pela falta de democracia. Não tem. O Celso Amorim deu aquele depoimento ontem no Congresso Brasileiro, e você não vê em momento algum ele falando que há uma ditadura na Venezuela e que isso é um problema, ou dizer que é por esse motivo que o Brasil foi contra a entrada da Venezuela no BRICS. Você não ouve ele falar isso. O que o Amorim fala no Congresso é, olha, a gente não podia validar o resultado da oposição porque isso seria um perigoso precedente à institucionalização democrática da Venezuela. Ele fala isso. Então, assim, ele diz que o Brasil não reconheceu os resultados da oposição, que foram comprovados com a divulgação das atas, porque isso ia afetar a democracia na Venezuela. Isso é o que o Amorim falou ontem, além de várias outras besteiras. Então, agora, o regime, ele meio que está reagindo excessivamente. Isso é uma característica também do governo da ditadura do Maduro, que sai falando e qualquer coisa, é gente que está ali mancomunada com os Estados Unidos, querendo prejudicar o Maduro, ou um golpe, uma tentativa de magnicídio. Maduro não falou isso, mas é sempre uma coisa muito exagerada. Então, é o modus operandi lá do regime do Maduro. E, na sequência, a ditadura do Maduro diz que o assessor de Lula, abre aspas, se comporta como um mensageiro do imperialismo norte-americano. Ele está falando do Celso Amorim, do Detestino? É a primeira vez, me parece, que o Celso Amorim é acusado de ser um agente do imperialismo ianque, que ele combateu a vida inteira. Olha só, pelo menos na retórica, se associando às ditaduras que têm uma retórica anti-americana. Então, está lá a ditadura Maduro falando que ele se comporta como um mensageiro do imperialismo norte-americano. Volta para o print, produção. E tem se dedicado, de maneira impertinente, a emitir juízos de valor sobre processos que são responsabilidade exclusiva dos venezuelanos e de suas instituições democráticas. Feste, mas como são cínicos? Que instituições democráticas? A ditadura está inteiramente controlada pelo Maduro. Ele tem uma fachada de democracia. Mas quem controla o Tribunal Supremo de Justiça, como eles chamam lá, é TJS, se eu não me engano, na própria sigla em espanhol. TSJ. TSJ, exatamente. É a militante do partido do Maduro, que faz aquilo que ele quer com as suas narrativas. Nós mostramos isso ao longo dessa cobertura. E esse negócio de ser responsabilidade exclusiva dos venezuelanos, os venezuelanos estão sob um regime autoritário, eles não têm voz, eles mal puderam ter um candidato de oposição, porque duas candidaturas foram rejeitadas pelo regime. A da Maria Corina Machado e a da, depois indicada por ela, a professora Cristina Ioris. E ele continua no seu cinismo. O comunicado acrescenta, abre aspas, Tais declarações constituem uma agressão constante que mina as relações políticas e diplomáticas entre os estados, ameaçando os laços que unem os dois países. Fecha o aspas. Está melindroso o Maduro, o Duda Teixeira. Uma agressão constante. Imagina o governo Lula, que está ali com uma florzinha só, passando no ombro do ditador. Felipe, uma pessoa sensata que tivesse apontado as violações de direitos humanos na Venezuela, ou a pressão da ditadura, as torturas, ou a fraude eleitoral, e que recebesse uma reação desse tipo aí, chamando a pessoa de agente da CIA ou agente do Império Americano. Essa pessoa poderia ficar até orgulhosa, colocar ali uma faixa, uma medalha no peito, porque ele se sentia bem de incomodar um sujeito como o Nicolás Maduro. Mas esse não é, obviamente, o caso do Celso Amorim. O Celso Amorim, quando a Venezuela vai lá e chama ele de agente da CIA ou agente do Império Americano, isso é uma ofensa. Isso é um xingamento, né? É um xingamento, inclusive, dentro do grupo deles. Quer dizer, da corrente ideológica de esquerda, dessa tradição de como reagir aos adversários, qual rótulo colar neles. A esquerda, mais histérica, mais melindrosa, diante de qualquer divergência ou crítica, ela sai carimbando de agente da CIA, de representante do imperialismo ianque. E também, Felipe, uma outra coisa que a gente pode notar é que o Maduro tem sido muito crítico e duro com o Celso Amorim, mas tem poupado o Lula, né? O Lula geralmente, ó, vai lá tomar um chá de camomila, né? Ele fala para o Lula, mas... E talvez tenha um motivo para ir, né? Para ir para essa questão, né? Ah, um sabe bem o que o outro fez nos verões passados, né? Eles compartilharam ali empreiteiros amigos, compartilharam marqueteiros, eles foram bastante... As relações entre eles foram bastante esmiuçadas em depoimento de delação premiada, como a gente já mostrou aqui. Inclusive, tem o corte no canal de YouTube de O Antagonista, porque Lula apoia Maduro, recomendo a todos, com Mônica Moura e Emílio Odebrecht. Vamos ouvir agora, porque esse programa é muito generoso, o que disse o Celso Amorim, audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, o assessor especial do Lula para assuntos internacionais, o que a gente chama chefe do Itamaraty Paralelo, falou em mal-estar no relacionamento entre Brasil e Venezuela. É uma outra palavra, um eufemismo para a briga de amor. São aquelas discussões entre amiguinhos, entre aliados. Não é um ataque em relação a inimigos, não é uma reação a pessoas que fazem críticas de uma maneira incisiva e factual. Vamos assistir. As atas não foram publicadas, o princípio da transparência não foi respeitado. Por outro lado, reconhecer os resultados distintos, com base em dados colhidos por um dos candidatos, representaria também um precedente perigoso para a institucionalidade democrática. Por isso, muitos países, que embora tenham dito que achavam que o Edmundo Gonçalves tinha ganhado, não chegaram a reconhecer oficialmente. Há uma lista de um certo número de países que, sim, reconheceram. Mas os próprios Estados Unidos tiveram uma posição um pouco ambígua a esse respeito. O secretário de Estado, Blinken, chegou a dizer que reconhecia, mas elementos da Casa Porta-Vosas da Casa Branca disseram que não era um reconhecimento oficial. E é compreensível, porque não se pode, digamos, aceitar como um precedente em vigor o fato de que os resultados oficiais são aqueles apurados pela oposição, ainda que a probabilidade possa ir nesse sentido ou não. Que enrolação, Celso Amor, em tudo isso, para não criticar, para não condenar? Então, repito, é uma pressão muito grande. E qual era a retórica de campanha do Lula? Era a frente ampla pela democracia. A gente sabe que é uma frente ampla de fachada democrática, é uma frente ampla que depois já foi se deteriorando. E você depois legitimar completamente uma fraude eleitoral, ia pegar muito mal. Agora, eles criticaram a fraude eleitoral? Eles chamaram de fraude? Não. Eles simplesmente descrevem o que aconteceu. O que aconteceu? O regime do Maduro não mostrou as atas. E o que isso significa? Que é uma ditadura, que é um regime autoritário, que é uma fraude eleitoral. Não, isso não diz. Quer dizer, o máximo a que chega o governo Lula é pegar um elemento da história e expressar em palavras o que aconteceu. Não mostrou as atas. Isso já incomoda o Maduro. Ele queria que legitimasse a vitória dele, etc., como fez o Vladimir Putin, ditador russo. Mas o Putin não precisa disputar a eleição, só aquelas de fachada e tal. Aqui ainda existe uma preocupação do governo com a popularidade. E aí ele fala que outros países, não, veja bem, também não reconheceram a vitória do adversário e tal. Olha, isso até se pode apontar qual país reconheceu ou não. O fato é que o certo a fazer é uma crítica dura a respeito da fraude eleitoral, do autoritarismo, da perseguição aos opositores. E isso o governo Lula não faz. E ainda distorce, Lula Teixeira, a posição dos Estados Unidos. Distorce a posição dos Estados Unidos, porque o Blinken, já no dia 1º de agosto, a eleição foi dia 28 de julho. Antony Blinken, secretário de Estado americano. Exato. Logo depois, já tem uma nota do Blinken no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos entendiam que a vitória tinha sido do Edmundo Gonzalez Urut, o candidato da oposição. E o Departamento de Estado, ele é um braço da Casa Branca. Ele é totalmente ligado ao executivo, ao Joe Biden. Então, assim, não há dúvida quanto a isso, Felipe. O que eu acho que aconteceu? E depois, foram outras notas do Departamento de Estado, desde então. Então, quando o Maduro persegue o Edmundo Gonzalez Urut, é quando o Urut já sai da Venezuela e vai para a Espanha, você tem notas do Departamento de Estado falando a mesma coisa. Então, dizer que ali teve porta-vozes da Casa Branca, ele nem diz o nome, que estão negando isso. Agora, o que aconteceu? A maioria das democracias do mundo apontaram a fraude e reconheceram a vitória do Edmundo Gonzalez. Inclusive, governos de esquerda, o Joe Biden, o Gabriel Boric no Chile. O que aconteceu é que o Brasil ficou meio que isolado, porque o Brasil não fez isso. O Brasil até passou vergonha na época da Assembleia da ONU, que o Lula nem cita a Venezuela. E você tem um comunicado lá de 60 países, ou mais de 50 países, dizendo isso. Foi fraude, quem venceu foi o Edmundo. E aí, o que ele faz? Em vez de assumir a posição ou mudar a posição dele, ele vai lá e fala que a posição dos Estados Unidos, o Amorim e o Lula tem fixação para os Estados Unidos. Ah, mas não era bem isso. Sabe, é até uma falta de respeito com os outros países. Então, e é completamente incoerente com as posições históricas do Celso Amorim. Quer dizer, nessa hora, os Estados Unidos servem como referência. E ele até dá essa margem para o Maduro, dentro desse raciocínio histérico, melindroso, de uma esquerda da época da Guerra Fria, acusá-lo de porta-voz do imperialismo norte-americano. Quer dizer, nessa hora, para o Celso Amorim, vale, não. Ele está distorcendo. Não é a posição americana. Mas ele fala assim, os próprios Estados Unidos e tal, não reconheceram a vitória do Edmundo Gonçalves e tal, para justificar a posição dele, do governo Lula. Então, até entendo, é claro que não justifico, a posição do Maduro, injusta com o seu camarada Celso Amorim, mas condizente com essa histeria esquerdista que o Celso Amorim sempre alimentou. Na verdade, o Celso Amorim empresta um discurso ideológico para os interesses políticos do Lula. Como que ele faz isso? Ele defende a multipolaridade. Então, o Lula precisa ficar aliado, no raciocínio dele, desses regimes autocráticos, dessas ditaduras, porque, nesse clubinho, ele não precisa apresentar dever de casa, não precisa combater a corrupção no país, ter equilíbrio fiscal, não precisa ter instituições agindo de maneira separada, independentes, etc. Não precisa nada, é só você negociar ali com eles, é que você consegue. Então, o Celso Amorim empresta um discurso que não é o discurso de precisamos negociar com ditaduras, é um discurso de que, olha, o mundo não pode ficar com um polo apenas, que é o polo do Império dos Estados Unidos. Então, precisa haver outros polos, e nós estamos aqui criando os polos, representando o Sul Global. Aí, finge que eles estão na parte dos pobres, contra os ricos, e projeta esse populismo para a escala internacional, quando eles estão ao lado de ditadores. Então, assim, essa sempre foi a função do Celso Amorim, dentro do esquema de poder petista. Diga, Doutor Teixeira, você está com vontade de falar? Fala. Felipe, tem uma questão freudiana aí, né? Porque ele está sempre criticando, atacando os Estados Unidos para qualquer assunto do mundo. Está falando de Cuba, é culpa dos Estados Unidos. Vai falar da Ucrânia, a culpa é dos Estados Unidos. Vai falar de Israel, os Estados Unidos. Vai falar da China, o BRICS é Estados Unidos. É isso aí. Só que aí, às vezes, ele quer falar, se promover, fazer qualquer coisa. E aí, ele pega e cita os Estados Unidos também, né? É posar de democrata. Ou seja, também não importa o que os Estados Unidos façam ou não. Se é o Biden, se é o Trump, se é a Kamala Harris. É uma fixação, né? É uma coisa meio freudiana mesmo. E aí, ele pega e cita os Estados Unidos.